E já estão criadas todas as condições para o arranque do ensino superior na Ilha do Fogo. A constatação é dos deputados do MPD, eleitos por fogo, Filipe Santos e Vanusa Barbosa, no final de uma visita de cinco dias àquele círculo eleitoral. Vanusa Barbosa e Filipe Santos estiveram em mais uma visita à Ilha do Fogo, com vista à preparação para o próximo debate parlamentar. Para além dos estragos causados pelas chuvas e o cenário do presente ano agrícola, os dois parlamentares vieram também com olhos postos na preparação do novo ano letivo, bem como a abertura do ensino superior na Ilha do Fogo, que é uma das novidades. Vanusa Barbosa assegura que já estão criadas todas as condições para o arranque. Temos a informação de que já há cerca de cinco dezenas de inscritos nos cursos de licenciatura a serem ministrados na Ilha. Há um investimento significativo do governo na infraestruturação dos espaços onde funcionarão a parte administrativa e as aulas. A Universidade de Cabo Verde já tem a sua estrutura, tem uns cursos montados, tem todo o seu corpo docente. Portanto, é esse corpo docente que deverá dar apoio aos cursos que serão ministrados aqui na Ilha do Fogo. Vai ser ministrado com apoio de outras instituições parceiras e estrangeiras. Portanto, teremos sempre o know-how nacional e internacional para que nós possamos ter um curso com a maior qualidade possível e que sirva às necessidades da Ilha do Fogo e da região Fogo e Brava e de Cabo Verde de uma forma geral. Quanto ao ano agrícola, os deputados percorreram toda a Ilha do Fogo para tomar pulso das Águas 2023. De acordo com Barbosa, o cenário é bastante animador. A produção de pasto para animais é bastante satisfatória. As chuvas a vidas têm permitido a recarga dos lençóis freáticos, o que é muito positivo, tendo em conta os anos de seca que o país tem atravessado. Há, até ao momento, baixa ocorrência de pragas e tem havido a monitorização do Ministério da Agricultura e Ambiente com a colaboração dos agricultores. A visita dos deputados tinha também como objetivo o integrar dos estragos causados pelas últimas chuvas. Os eleitos acompanharam a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva. Vanusa Barbosa concorda que a maioria dos estragos registrados em São Felipe devem-se ao crescimento desordenado da cidade e, perante tal situação, apela a um trabalho conjunto entre o poder local e central no sentido de se corrigir as falhas e evitar situações semelhantes no futuro. É importante aqui frisar que todos, repito, todos que governaram o município de São Felipe têm responsabilidades na matéria com o licenciamento de construções que perturbam o normal curso das águas das chuvas e o não planeamento da cidade, situações que ainda hoje se verificam um pouco por todos os lados na cidade. Exemplo disto está aqui à nossa frente da sede do MPD que tem a ver com a construção na Alameda de Cruz do Passo. Os diputados estiveram no fogo em visitas pelo terreno e encontros com instituições públicas durante cinco dias.